Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Estamos de volta para mais um vídeo, agora com um joguinho novo no canal, Big Ambitions. Vamos começar nesse jogo que é um gerenciador de vida, só que no mundo dos negócios. É um The Sims no mundo dos negócios. A gente começa aí com emprego e vamos abrindo lojas, abrindo escritórios, fazendo logística, marketing, tudo que tem de um negócio. Então eu vou começar um novo jogo no modo normal. Personagem eu não vou mexer muita coisa não, vou colocar aqui Schneider, vou botar meu nome, Marcelo, pronto, Marcelo Schneider. Vou botar magro, sou bem magrinho, coitado. Vou deixar essa roupa aqui mesmo. Não mexer muito nisso não, tá bom? Faz três meses que a vovó morreu, sei que sou adulto, agora que tenho 18 anos, mas mesmo assim é tão assustador que ninguém está lá para cuidar das coisas. Há uma coisa boa, no entanto. No enterro, meu tio Fred pediu meu número de telefone. Ele disse que queria me ajudar a estabelecer, realmente não o conheço, mas acho que ele é da família, afinal. Então vamos lá. Não sabe como é assim, tem que observar os seus clientes dizem quando visitam a loja. Vamos lá, começamos, né? Espero que você esteja se sentindo melhor. Enfim, conversei com um amigo meu, ele é dono de vários edifícios em Hellkitt. É um... e é meio que um figurão. Bem, concluindo, ele tem um apartamento barato que você provavelmente poderia pagar. Não é muito, mas serve. Tá, alugue um apartamento, ele já tem aqui um lugar para ir. Na rua, na terceira, na rua 3, número 43, quase que eu sou atropelado. Aqui não tem como ser atropelado no jogo ainda não, né? Mas, quem sabe, né? Um dia. O jogo está em acesso antecipado, então ele não está completinho. Muitas coisas vão ser adicionadas ainda. E vamos ver aqui como é que é a nossa casinha. A gente vai aqui, área construída, 54 metros quadrados, tamanho total, 1189 metros quadrados, condição normal. Tem o valor do mercado aqui, esse edifício não está à venda, mas eu posso, se eu tivesse dinheiro, né? Enviar oferta de compra para o edifício. Índice de tráfego, capacidade do cliente não tem, porque não é comércio, né? É residencial isso aqui. E o bairro, Guermany District. Aqui eu tenho que fazer um depósito de 1316. E um aluguel diário de 44. Acho que é conta de eletricidade isso aqui. Vou alugar aqui. Vamos lá. Beleza. Está alugada. Então a gente já pode entrar na nossa casa. Nossa casa tem uma cama. Tem uma cama e tem um... Parece que é um armário aqui pequeno, tá? Então vamos fazer aqui os objetivos no início. Depois a gente joga mais que um pouquinho mais livre, tá? Durma até recarregar totalmente a energia. A gente vai dormir aqui... Vamos dormir até amanhã, 6 horas da manhã, né? Vamos lá, começar a dormir. Bom, resumo do primeiro dia. Lucro total nada, não tem nenhum negócio. Beleza. Então agora a gente vai... Opa. Também transferindo alguns dólares para a sua conta bancária. Você precisa de comprar algo para comer, ok? É. Tinha 10 mil aqui na minha conta. A gente vai ter que comprar as coisas. Comprar uma geladeira na loja de eletrodomésticos. Vamos lá. Deixa eu virar aqui. A gente vai aqui para a loja de eletrodomésticos. E vamos comprar essa geladeira. Só que eu acho que 6 e 40 da manhã não está aberto ainda, né? Só se for 24 horas. Deixa eu ver aqui. É, não está aberto. Aqui, ó. Abertura em 3 horas, 9 horas. A gente pode dormir no banco. Já vai aparecer aqui a mensagem, ó. O negócio está atualmente fechado. Dica que você pode dormir em bancos. Então vamos dormir. A gente precisa dessa geladeira. A gente não tem mais nada para fazer. Então eu vou acordar aqui em 9 horas. Começar. Dormimos no banco. Quase toda dolorida. Vamos lá. A gente tem que pegar aqui a geladeira, né? Essa aqui é a geladeira comum. Custa R$ 1.800. Geladeira. Tem outras coisas aqui para a gente comprar. Isso aqui a gente vai comprar depois, quando a gente tiver a nossa loja. Tem um caixa aqui. Isso aqui também. Agora não. Tá? Então vamos lá. O que é isso aqui? Geladeira industrial. Nossa. É. Isso aqui é para a loja, né? Não é para a gente agora. Então vamos comprar aqui a geladeira. A gente tem que passar aqui no caixa primeiro. Fazer o pedido. Pronto. Geladeira comprada. Beleza. Agora eu vou colocar a geladeira no apartamento. E aí depois a gente vai comprar lá a comida. Vou atravessar a rua aqui. É correndo, né? O cara só corre. Vamos lá. Nosso apartamentozinho. Vou colocar a geladeira aqui. Opa, peraí. Vou colocar aqui. Beleza. Agora a gente vai ter que ir ao supermercado e comprar pelo menos 3 unidades de comida, né? Alimentos frescos. Vamos lá. Temos um kick one shopping aqui. Temos um shoppingzinho aqui de presente aqui. Não tem nada. Beleza. Vamos atravessar a rua. Acho que é logo depois. Isso. Logo aqui, ó. Vamos entrar. A gente vai ter que pegar aqui a cesta de compras e pegar alimentos frescos. Eu vou colocar aqui uns 10 já. Pra gente não ter que ficar vindo aqui toda hora no mercado, tá? Vamos lá. Faz o seu pedido. Pronto. Compramos 10. E agora a gente volta para a casa. Mas não é aqui. Me perdi. Calma, filho. É aqui. É aqui mesmo? Não é não, filho. Perdi na minha casa, ó. Que legal, hein? É aqui. É aqui. Vamos lá colocar os alimentos na geladeira. Depois a gente vai ter carro pra entrar. Pra andar. Pra entrar, sacanagem. Pra andar. Vai ser mais rápido aqui o trajeto. Vamos colocar ele. Vamos colocar aqui na geladeira. Tá. Pronto. Tá abastecido. Vou comer alguma coisa aqui, ó. Aqui são os nossos níveis de energia. Alimentação e felicidade, tá? Isso aqui tem que estar ok. Peroto, eu me adiantei e paguei seu primeiro mês de aluguel. Muito obrigado. Mas é só isso, ok? Você precisa arrumar um emprego ou qualquer coisa. Nesse momento. Vamos lá. Arrume um emprego no mercado local e continue trabalhando até ganhar 300. A gente vai trabalhar aí no... Vamos trabalhar lá no mercado mesmo. Isso aqui é o quê? Fast food. Será que tem emprego aqui? Não, tem que ser lá mesmo. Tá. Isso aqui é um fast food que só tem cachorro quente e... Lata de refrigerante. Interessante. Cachorro quente e refrigerante. Tá. É o gato um food maker. Um marketing maker. Sim. Vamos lá ver a nossa... Vamos ver aqui. Quadro de emprego. Isso tá aqui. Boa. Responsável por atender os clientes na caixa registradora. Sexta, o dia de folga. Então, eu tenho... Terça. Estamos na terça. Quarta, quinta. Beleza. Pagamento por hora 25. Vamos aceitar o emprego. Só que hoje é dia de folga, né? Então, vamos voltar aqui. Não temos muita coisa pra fazer. Não temos nada. Temos 6.714 reais. A gente pode ir já... Eu não sei se o jogo, ele fica... Ele fica travado pra fazer outras coisas, mas... A gente pode ir aqui e já alugar a nossa loja, eu acho. Não sei se isso dá ruim. Deixa eu ver aqui. É... É difícil pra alugar. Esse aqui é o mapa, ó. O mapa... É médio, né? Não é grandão, grandão, grandão. Mas tem bastante coisa aí. Tem tudo isso aqui. É... Vamos ver o comercial. Vamos ver se tem alguma coisa perto da nossa casa, né? Acho que é mais interessante pra gente. Ó, esse aqui tá bem próximo, né? Esse aqui tá bem próximo e na mesma... Ó, 75 metros quadrados. Esse aqui é o quê? Esse aqui é a quantidade de pessoas que pode. E aqui é o tráfego, né? De carro, de pessoa. 21, 23. Muito interessante. Isso muda, né? 18. Não quero ir alugar na rua mesmo. 25. 29. Aqui mais próximo, né? O aluguel deve ser mais caro, claro. Mas também é melhor, né? É, até que tá perto de casa, né? Não tá longe, não. Esse aqui tá pra alugar? Não, mas esse aqui não tá pra... Tá? 29. Vou alugar esse aqui. Vamos ver. Vamos ver se dá pra alugar. Alugar é difícil. Eu tenho que fazer um depósito de 599. É, mas se eu alugar agora, eu vou começar a pagar aluguel, né? Diário. Eu não tenho nada ainda. Calma, é, Marcelo. Calma, calma. Vamos com calma. Porque eu tenho que contratar. Tenho que comprar os móveis. Claro, no mesmo dia é isso. Mas eu não vou fazer isso hoje, não. Vamos descansar um pouquinho. Vamos passar o dia. A gente pode passar o dia aqui. E acordar amanhã aí às... Vamos dormir aí no sono louco. Vamos acordar amanhã às 7 horas. Ah, não. Eu tenho trabalho, né? Eu tenho que trabalhar de 8 às 16. Então... Acordo às 7... 7 horas tá bom. Vou começar a dormir. Ah, e dormir o dia inteiro. Não tem nada pra fazer. Beleza. Acordei. Eu devo ter acordado com fome, claro. Então aqui eu já vou comer e já vamos pro trabalho. Vamos trabalhando. Só que não é do lado de cá. Do lado de cá. Tô perdidinho no mar. Perdidinho. A pessoa não consegue se achar. Atravessa no meio da faixa. No meio do cruzamento. Tá ótimo isso aqui. Maravilha. Vamos lá. Não começou ainda, né? Vou acelerar aqui o tempo. Ah, já comecei a trabalhar. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu já vou... Aqui a gente fica trabalhando aqui, né? Ó. Atendendo os clientes. Beleza. Não... E ganhamos 25 por hora. Eu vou... Eu vou passar tudo aqui até o final. Pra gente não perder muito tempo nisso. Pronto. 16. Trabalhei meu primeiro dia. Vamos voltar pra casa. Voltamos pra casa. Tem que trabalhar aí... Eu tenho que ganhar 300 no meu novo emprego. Acho que trabalhar dois dias já é o bastante. Pra ganhar esses 300 aí. Maravilha, né? Ir pro trabalho a pé assim. Apertinho. Esse negócio de dormir cedo tá chato, né? Mas é assim mesmo. No início do jogo não tem muito o que fazer. Depois falta tempo. Aí. Vamos lá. Eu vou acordar às 7. Às 7 horas. Tá bom. Ótimo. Vamos acordar... 23. Ó, já ganhei 156 no dia. Que maravilha. Lucro, né? Porque ainda tirou um pouquinho do... Do que eu gastei aí. Não, não gastei nada. Não aluguei. Ah, o aluguel... Aluguel por dia, ó. 44. Ele só me deu o dinheiro do aluguel no primeiro dia. Safago. Vambora. Vamos. Pra que que eu atravesso a rua, né? Oxi. Vamos pro nosso trabalhinho. O sinal tá fechado. Eu fui. Tá 7.33 ainda. Mas a gente acelera aqui o tempo. Beleza, já começamos a trabalhar. E vamos lá. Show. Fizemos aí a missão. Ganhamos um dinheirinho, né? E vamos lá. Você fez um ótimo trabalho. Você puxou o seu pai. Acho que talvez ele tenha... Aproximadamente a sua idade, quando começou o seu primeiro negócio. Olha, se você precisa de um empréstimo para começar alguma coisa... Eu tenho um amigo. No Jensen Capital. O nome dele é Larry. Você pode pedir o dinheiro emprestado. O outro pode falar com ele. Não, não. Acho que é um empréstimo, né? Vamos lá. Acho que é aqui... Tá. Jensen Capital. Vamos lá. Vamos ver o que que... A gente vai pegar 15 mil. Ele tá falando pra gente pegar 15 mil. Novo empréstimo. 15 mil. Juros diários 20%. 9 reais diariamente. Pagamento diário de 62. Caraca. Pagamento diário total 71. Total, né? Aqui é sem juros e aqui é com juros. Então, vamos confirmar. Beleza. Ótimo. Pegamos aí um dinheirinho. 15 mil. Agora encontra um edifício... Tá. Agora a gente vai encontrar o edifício pra alugar. Tá. Como a gente tinha planejado. A gente vai alugar esse aqui. Abrir em Brisbane. Tá. É 20. Alugar o diário. Parelhos elétricos 30 e 20. Tem que fazer um depósito de 599. Índice de tráfego 29. Pra gente é importante ter esse índice, né? Condição normal. Tamanho 720 metros quadrados. 65 metros quadrados é a área que a gente vai alugar. Então, pronto. Alugar. E já vamos iniciar um novo negócio. E aqui, no primeiro... Parte do jogo, a gente vai... Iniciar uma loja de presentes, tá? Não tem nenhuma concorrente no bairro. Pelo menos aqui tá dizendo que não tem. Então, nós vamos ser o primeiro. É... Vamos lá. É... Cara... Eu nem sei. O nome. O nome que é o problema, né? Ai, meu Deus. É... O nome que é o problema, né? O nome que é o problema, né? O nome que é o problema, né? Vamos lá, esse aqui é o nosso painel do nosso negócio, a gente pode colocar um logotipo aqui, tem aqui os requisitos, o negócio não começou, índice de trago 29%, o marketing está zero, satisfação é 50%, não tem nada, capacidade de clientes por hora, não tem nada aqui, não tem informação nenhuma, clientes ao longo do tempo, tem nada ainda, nada, 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 a gente vai ver tudo isso, daqui a pouco, tá, vamos lá, dá um ask aqui, a gente vai pedir demissão no nosso trabalho, primeira coisa que a gente vai fazer, é loucura, está com 20 mil na conta, eita, quando colocar esse negócio de ser atropelado, vai ser interessante, cadê, esse aqui é onde a gente está trabalhando, a gente vai pedir demissão, cadê, como é que pede demissão, aqui, pedi demissão, está aqui, pedi demissão, não tem mais trabalho, tá, e vamos lá, pegue, opa, agora sim, agora a gente vai ter um carrinho, você é o dono de uma loja de presentes agora, uau, muito bom, ótimo, agora temos que fazer compras, vamos comprar alguns mocos e produtos bem legais para vender lá, além disso, queria dizer que há pouco tempo eu investi em uma concessionária de carros, encontramos um carro detonado na oficina dos fundos, mas ele ainda funciona, não é muito, mas o carro é seu, se você quiser a chave está no porta-lumas, então vamos embora, o carro deve estar aqui, parado, perto da minha casa, está ali a 180 metros, não é muito longe não, vamos ver onde ele está, não está no mesmo quarteirão, vamos ver, carro do tio Fred, é esse aqui, o carro vermelhinho, vamos lá, pegamos o carro, e agora a gente vai, pegue o carrinho manual de carga, compre um balcão, tá, vamos comprar, mas eu acho que não está aberto a loja, opa, já vai bater, não, bate não, vamos de carrinho aqui, calma, a gente vai lá para a loja, não sei se vai estar aberto, se não tiver a gente volta no dia seguinte, é bem aqui, a gente vai estacionar o carro em algum lugar, porque não tem estacionamento aqui direito, então vamos virar aqui, a gente vai estacionar bem aqui, não bate não, porque o carro estraga, tá, ah, não acredito cara, oxe, não é possível, eu ia estacionar ali, eu estou fazendo uma bagunça aqui nesse trânsito, né, vou estacionar aqui, cara, deixa eu estacionar aqui, não sai, sai daqui, ah, tá bom, aqui mesmo, estacionamento não permitido, tá vendo, vou pagar ainda, multa, ah, que se dane, tá fechado, abertura em, 13 horas, abre 9 horas, então tá, a gente vai aqui, tá, vamos voltar aqui para casa, aqui é a nossa loja, e aqui é a nossa casa, mas tem muito carro estacionado aqui, hoje está fogo, ninguém quer deixar eu estacionar, a gente vai ficar aqui, pronto, estacionamos, e vamos entrar na casa, vamos dormir até, tem que, tem que comprar as coisas, vou dormir até as 8h20, vamos lá, beleza, vamos consumir ali, agora a gente vai ali na loja de eletro domésticos, e vamos comprar as coisas que precisa comprar, tem um espacinho aqui, pronto, agora estacionou direitinho, vamos lá, está aberta a loja, a gente vai pegar aqui o carrinho, beleza, pegar o carrinho manual de carga, o que a gente vai comprar, a gente tem que comprar um balcão, tá, comprar um balcão, comprar uma caixa registradora, uma pilha de cesta de compras, e uma prateleira redonda, boa, pronto, aí a gente vai aqui, vamos fazer o pedido, opa, que isso gente, passaram na minha frente aqui, agora foi, tá, beleza, vai chegar aqui, vamos colocar dentro do carro, e, vamos embora, coloquei até o carrinho, coloquei até o carrinho dentro do carro, vamos colocar isso dentro do, da loja, pronto, vamos pegar aqui, opa, fiz besteirinha, vamos lá, gerenciar o armazenamento, vamos pegar, o carrinho de carga, e pegar o restante das coisas, beleza, então a gente vai, cadê a loja, é a nossa loja essa aqui, é aqui, do lado da George's Hot Dogs, ué, a gente não alugou ainda não, a gente alugou o filho, é aqui, pronto, essa aqui é a nossa loja, ó, que bonito, pequenininha né, estacionar veículos, gerenciar o armazenamento, vamos pegar primeiro, o balcão, vamos colocar o balcão, colocar na saída, tá, colocar ali na saída, é, caixa registradora, ok, é, vamos colocar a prateleira, aqui, não tem muito o que fazer também, tá, e depois eu vou comprar, botar a pilha de cesta de compras, aqui, deixa eu ver que negócio, peraí, a, é, tá, aqui, ok, bom, tá, beleza, esse carrinho aqui, eu vou tirar daqui, ele já tem um carrinho ali dentro, ele vai sumir, ótimo, agora você está começando a aparecer uma loja de verdade, em seguida temos que comprar algumas coisas para você vender, tá, então vamos lá, vamos vender as coisas, vamos comprar o que a gente precisa, né, não, eu quero entrar no carro, compre uma caixa de presente barato, uma caixa de sacola de papel na loja de atacado local, dica, mantenha a alt pressionada para mostrar todas as etiquetas, tá, abastecer a caixa, e, vamos que vamos, a gente vai cumprir esses objetivos, primeiro para abrir a loja, depois a gente vai fazer do jeito que, a gente quer, porque a gente vai melhorar a nossa lojinha, tudo mais, opa, é aqui mesmo, vamos só estacionar aqui, já, aqui pode estacionar, tá vendo que é permitido estacionar, tá vendo, então, eu posso estacionar aqui, a gente vai, entrar nessa lojinha aqui, Metro Roll, 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 isso aí, tá, vamos lá, vamos pegar o carrinho, a gente vai precisar de caixa de presente, deixa eu ver aqui, presente barato, caixa de presente barato, é, uma caixa de presente barato, custa mil, nossa, caro isso aqui, vamos precisar também de sacola de papel, tá aqui, mil sacolas de papel, beleza, acho que só isso por enquanto, para abrir a loja já basta, vamos comprar, beleza, e vamos lá para a loja, vamos colocar aqui, aqui, e vamos entrar no carro, vamos voltar para a loja, vamos voltar para a loja, e acho que não é aqui nessa rua não, entrei na rua errada, na verdade não é nem na rua errada, porque realmente é difícil fazer esse balão aqui, para estacionar direitinho, pronto, ainda não bati com o carro, isso é milagre, eu estava testando aqui, eu estava batendo com o carro toda hora, acho que aprendi, vamos estacionar o veículo, vamos lá, gerenciar o armazenamento, vamos pegar o carrinho logo, e pronto, ok, vamos entrar na nossa loja aqui, vamos lá, vamos aqui, estacionar o veículo, gerenciar o armazenamento, pacote de presente barato, vamos deixar aqui, beleza, e, cadê o restante? a sacola já foi, oxi, abre a sua loja usando o beastman e chadro, e comece a trabalhar na caixa de droga, e administra o negócio por dois dias, a gente vai administrar o nosso negócio, por dois dias, depois a gente vai contratar funcionários, e tudo mais, deixa isso aqui aqui fora, estou atrapalhando, vamos lá, calendário, vamos lá, hora de funcionamento, não, só uma hora de funcionamento, e o que a gente vai fazer, vai abrir nove horas, dez, dez horas da manhã, e vai fechar as dezoito, ok? ou não? tá bom, não sei nem quando, aqui está marcado para todos os dias, eu vou abrir todos os dias, aqui, 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 depois a gente vai entender, como é que funciona, cada dia e tudo mais, só para a gente ver, vamos lá, está aberto, começa a trabalhar na caixa registradora, registradora, ó, já vem nosso primeiro cliente, eu gosto quando a música toca, está muito quieto, as paredes e os pisos são feios, ok? entendi, opa, nosso primeiro cliente, vou acelerar aqui, a gente vai trabalhar esses dois dias aí, esse primeiro dia vai acabar já aí, agora, às dezoito horas, vamos lá, até que teve uma boa quantidade de clientes, boa, também fechou, três horas de funcionamento, daqui a pouco melhor, aqui a gente vai, botar marcas e tudo mais, ó, dezoito horas, beleza, acabou, fechamos a loja, a gente pode até abrir mais, mas, propriedade privada, deixa eu ver aqui, vamos lá, calendário, a gente vai abrir nove, vai fechar as dezenove, vamos ver qual é a dessa parada aí, vamos lá, vamos voltar para casa, a gente nem precisa pegar carro, para voltar para casa, olha que maravilha, estamos pertinho aqui do, do nossa, do nossa, do nossa casita, nossa casita aqui, tá, eu vou, vou dormir, e amanhã eu como, a gente vai acordar amanhã, às sete e meia, vai abrir nove, né, abrir nove, é, vou acordar oito horas, tá bom, dormir treze horas, é um, lucro total, oitenta e quatro, menos do que, quando eu estava trabalhando, também só abrimos a loja, três horas, né, vamos comer um pouquinho, e vamos lá, vamos, vamos para a loja, vai abrir nove, né, a gente tem que estar na loja, antes de abrir, porque senão, não tem ninguém atribuído, lá no caixa, eu acho que eu, isso aí, exatamente, tá, não tem empregado ainda, vamos atribuir, vamos lá, vai abrir nove horas, no sábado, vamos ver, vamos ver a quantidade de clientes, que a gente vai receber, aí, ganhei um, objetivo pessoal, administrar um negócio, comercial bem sucedido, entrou aqui, olá, mais uma pessoa, só esse iniciozinho, que a gente está fazendo, dessa forma, tá, depois a gente vai ter que administrar, vários negócios, é só o inicio mesmo, meio dia, já não entrou quase ninguém, agora começou a entrar, tem negócio de horário também, tá, tem picos de, de movimento, tem tudo isso, isso a gente vai, determinar, que vai ver no, nos gráficos, né, que tem, lógico, agora entrou mais gente, três uma vez só, eu estou vendo, entrando umas, entrou quatro, cinco pessoas, no máximo, aqui por hora, no máximo, na média, deve estar em três, está fechando, 17 horas, 18 horas, parece um bom, horário, hein, boa, vamos lá, aqui dá pra ver, ó, clientes ao longo do tempo, isso aqui foi ontem, né, capar a tua capacidade, tá, tá, isso aqui é de ontem, a gente não tem ainda, então, é isso aí pessoal, vou ficar por aqui, quero agradecer muito a participação de vocês, se gostaram do vídeo aí, deixe seu like, é muito importante pro canal, se não for inscrito, se inscreva, muito obrigado, e, fui! E aí E aí